Eu sinto dentro do peito o coração de um jeito ou sem jeito Assim contrafeito numa vontade doida de cantar, de rir, de dançar Como se o coração quisesse saltar dentro do peito Num movimento de sonho, de poesia, de riso, de alegria Eu sinto dentro do peito o coração de um jeito ou sem jeito Tão grande de emoção, tão tenso que eu penso não ter outro jeito A não ser rasgar o peito dessa vontade doida de cantar